Você não enxerga a garrafa, não é? Não enxerga? Não sei não. Mas só tomar uma garrafa de café dessa até 11 horas? Será que? Ave Maria! Será que? Não dá dois copos aqui. Olha dentro de cá, dentro, ó. Lá, não, mais ruim. Já tá dormindo. Não dá dois copos aqui, não? Não é que é que é que ele chove? Não é que é que ele chove? É pro jogo do bebê? É, é chique. É que é que ele choveu? Aí eu já deixo claro quando eu faço. Aí eu deixei, mano. Mas eu deixo no fundo. Papai, vamos ali ver com o cochinelo ali. Se for baratinho, eu compro um lá pra você. Não, mano. É 10 reais, hein? Ah, então. Melhor você furar aí, eu ficar furando isso aí. Já viram, mano? Oxe. Vai estar curto. Pois é. Tchau. 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 Tchau.